. 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 É 15 anos que a gente faz esse trabalho e a gente precisa de apoio. É um trabalho dos empresários de Macaúas que a gente vem fazendo esse trabalho já há muito tempo e um trabalho que a gente está ajudando essa garotada. Então a gente estamos aí fazendo esse trabalho e espero que a gente venha prolongar mais esse trabalho com dedicação. Você que está aqui hoje, você viu o tanto de garoto que tem aí. E a gente estamos aí nessa luta aí esperando que um dia venha melhorar. O próprio Danilo que assinou agora com a Penapolense, Renatinho, tem vários aí. Então é um trabalho que depende ainda de ajuda e amanhã depois pode melhorar esse trabalho que a gente vem fazer. Agradeço a você Itamar por estar fazendo esse trabalho com a gente aqui. Só isso aí que a gente tem que falar para você. Obrigado. É um prazer ter você aqui, Itamar, fazendo esse trabalho com a gente, ajudando a gente a divulgação do trabalho da Escolinha Atletas do Futuro. Esse trabalho que começou há mais de 10 anos, que hoje tem frutos e que a gente precisa da sociedade para nos apoiar, para nos ajudar. Ajudar em que? E fazer um trabalho desse que a gente vem fazendo com esse jovem. Olha quantos jovens tem aqui, sentados agora, que estão fazendo um trabalho, não sabem que deveria estar na rua, fazendo alguma coisa de errado. E estão aqui com a gente, aprendendo a jogar bola e a ser alguém na vida. É com esse objetivo de tirar o jovem das drogas, das coisas ruins, que a gente está aqui, nesse sol quente, nesse sol ardente, fazendo esse trabalho. E agradecer também ao secretário que nos deu o apoio no campo aqui, para a gente estar fazendo isso aqui. Uma vez que o jovem de Macaúbas, ele precisa de campeonato infantil e juvenil, para poder também participar. E quando chegar a primeira divisão, segunda divisão, ele esteja preparado para os grandes clubes de Macaúbas e também a nível nacional. Como a gente agora sabe que o Danilo assinou com o Penapolense por dois anos, ficamos felizes. Renatinho é outro também do nosso trabalho. E que hoje, tem a felicidade de estar lá no Arapongas, junto com o Pereira. A gente tem muito a agradecer essas pessoas que têm abrido as portas para o futebol de Macaúbas. E a gente fica triste de não ter em Macaúbas um campeonato de juvenil, infantil, para que a gente possa dar mais oportunidade a esses garotos e eles terem mais vontade de jogar bola e de ocupar o tempo deles. Temos muito aqui também que agradecer a Tropical FM, que nos dá o apoio, que nos ajuda na divulgação de alguns eventos. Amanhã mesmo a gente vai fazer um jogo aqui, na final, a gente vai fazer a preliminar da final de Mastro, amanhã, contra o time da Veredinha, a categoria 2000. É um time muito forte, infelizmente não estamos bem preparados fisicamente nem taticamente, porque esse trabalho de campo está sendo praticamente impossível fazer, por conta dos alunos que estão estudando e a gente não ter um campo adequado para fazer. Eu quero agradecer a você e é que agora a gente vai trazer alguns dos jovens para falar um pouquinho do nosso trabalho e da escolinha. Certo? Então, o meu muito obrigado. Eu gosto muito do trabalho da escolinha, eu acho que a gente faz um trabalho não só como treinador, mas como um irmão. Ele orienta a gente, não só no futebol, como na vida. Ele nos ensina a jogar futebol e nos ensina a ser um homem na vida. Eu venho da escolinha, eu era da escolinha, eu vamo em bola, vamo de escola. E o Val também, o Val faz um grande trabalho aqui na escolinha e nós temos que agradecer. Gil Silva ensina muitas coisas. Tem muitos atletas que já saem de outra escolinha, vieram para essa que viram que Gil Silva não está de brincadeira, faz os trabalhos tudo certo. E aqui na escolinha sim, já saiu muitos atletas aqui que já estão jogando em time principal, que nem Renatinho, Lio e etc. Eu gosto que eles ensinam muito, segunda, sexta e sábado tem treino. E o treino no sábado é no roberão e segunda e sexta é no ginásio. Eu diverto muito com meus colegas e também aprendo a jogar bola. A escolinha do professor Gil Silva é muito boa, nos ajuda a desenvolver nossa mente. A praticar esporte, atividades físicas e também nos ajuda na escola, a melhorar nossa coordenação motora. Bota a bola, bora, bora! Bora de novo! Bora, comanda! Bota a bola, bora! Bora, bora! Eu quero ver todo mundo na linha, bora Arthur Bora aí, bora Agora fica parado, vira a frente pra lá Valeu André Bora, chega, chega Valeu, valeu Beleza Valeu, valeu Oi Luizinho, valeu Andando devagarzinho, bora Ninguém passa na frente do outro Vitor, cuidado, vitor Para André Para André Vamos Vamos Vitor 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 Vitor